Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês o antes e o depois dos cantores de Arrocha de Sergipe Você nesse vídeo vai ver o antes e o depois de Caiozinho Ferraz, Luanzinho Moraes, Devinho Novaes e Wellington Gordinho Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, hoje eu irei mostrar pra vocês o antes e o depois dos cantores de Arrocha de Sergipe A meta nesse vídeo é de 800 likes Quando bater 800 likes eu vou trazer a parte 2 dos cantores de Arrocha, o antes e o depois, mas agora da Bahia Pabllo, Silvano Salles, Taironi, então deixe like e compartilhe com seus amigos pra eles deixarem o like também Então como falei pra vocês, nós vamos ver aqui o antes e o depois dos cantores de Arrocha E o primeiro cantor que nós vamos ver o antes e o depois é de Devinho Novaes Eu vou deixar uma foto dele aparecendo e também vou deixar pra vocês um vídeo dele antes da fama e um vídeo dele depois da fama E aí Como é que você está? Já faz um tempo que a gente nem se fala E aí Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comendo E aí E aí Pois é rapaziada pra vocês verem né que diferença de Devinho Novaes antes e depois da fama É muito bom nós ver esse tipo de vídeo Porque assim vocês acabam que conhecem o cantor Antes como ele era O jeito de ele se vestir Porque assim cara As pessoas falam que dinheiro não traz felicidade Não pode trazer não viu Mas vai buscar longe E Ele deixa você muito bonito também viu velho E o outro cantor que eu vou mostrar pra vocês aqui O antes e o depois é de Wellington Gordinho Vou deixar uma foto dele aparecendo aqui do antes e depois Também vou deixar um vídeo dele cantando antes da fama e também logo depois da fama Hoje o meu coração amanheceu tão partido Por perder quem tanto amei Para meu melhor amigo Pois é rapaziada esse aí foi o antes e o depois de Wellington Gordinho Outro antes e o depois que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é de Luanzinho Moraes Vamos lá vamos ver uma foto dele também e depois vamos ver um vídeo dele Música 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 Pois é como vocês viram esse aí foi o antes e o depois de Luanzinho Moraes Agora eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois de Caiozinho Ferraz Mas antes de eu mostrar aqui o antes e o depois de Caiozinho Eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscrito aqui nesse canal que se inscreva deixe o seu like e ative o sininho de notificações Porque assim você vai ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui nesse canal E também vocês aí que gostam de ficar por dentro e gosta de saber antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube É só me seguir lá no Instagram É só me seguir lá no Instagram esse que tá aparecendo aqui na telinha Arroba Emerson Easley Às vezes lá eu faço algumas lives e trago também notícias em primeira mão Então agora vamos ver o antes e o depois de Caiozinho Ferraz Vamos ver uma foto dele e logo após vamos ver um vídeo dele antes da fama E um vídeo dele cantando depois da fama Música Música Galera vídeo novo e tem música nova pra vocês E a música é essa aqui Música A minha parte fria você não quis saber Vou sentir saudade tem que esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor me jogo tudo fora Me prometeu um mundo mas me deu as flores Música Pois é rapaziada, como vocês viram aí, esse foi o antes e o depois de Caiozinho Ferraz Eu espero que esse vídeo tenha estimulado vocês bastante Você que está com o sonho aí de ser cantor e está com medo de investir Invista na sua carreira, comece a gravar vídeo, postar no Youtube, no Facebook e em todas as redes sociais em geral Porque cara, só você é capaz de realizar seus sonhos Esses cantores aí há 3, 4 anos atrás não imaginava eles que um dia eles estariam fazendo sucesso em todo o Brasil E hoje eles estão aí a prova viva que a gente não podemos desistir do nosso sonho Se ficou algum cantor que você queria ver nessa lista é só comentar aqui embaixo que eu vou estar aqui analisando com cada um de vocês Tem alguns cantores que eu não trouxe aqui nesse vídeo porque eu não posso postar problemas internos Então eu espero que vocês tenham compreendido muito bem o que eu falei Então esse foi o antes e o depois de alguns cantores de Arrocha, de Sergipe Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou como de costume deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações Então gente, eu espero vocês no próximo vídeo e até o próximo mesmo E já era, tchau tchau, beijos e deixe seu like também e é nóis